Em 10 anos, o número de filhos nas famílias brasileiras diminuiu. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, essa redução foi maior nas famílias de baixa renda, que são atendidas pelo Bolsa Família. Hugo tem 2 anos e é filho de Rafael e Luciana. Ela tem ainda outra filha, de 15 anos. Recebem cerca de 200 reais por mês do Bolsa Família e não pretendem mais ter filhos. Não, a gente não quer mais ter mais filhos não, já tem bastante, já é o suficiente. Assim como no caso da Luciana e do Rafael, o número médio de filhos nas famílias mais pobres do país caiu mais que a média brasileira, o que mostra que as mães do Bolsa Família não buscam ter mais filhos para receber um benefício maior. Com base nos dados do IBGE, o número de filhos até 14 anos caiu quase 11% no Brasil. Já entre as famílias 20% mais pobres do país, faixa da população que coincide com o público beneficiário do Bolsa Família, a queda foi maior, quase 16%. Para as mães das famílias 20% mais pobres do Nordeste, a redução foi ainda mais intensa, passando dos 26% no período analisado. Há uma transição demográfica em curso para todas as faixas da população, para todas as regiões do Brasil e esse efeito também se registra e particularmente de modo mais acelerado entre as pessoas com renda mais baixa, entre as pessoas com renda entre os 20% mais pobres. Esse efeito foi até três vezes mais rápido do que para a média da população. Poderia ganhar hoje mil reais, minha opinião ia ser a mesma? Eu ia ter só dois e pronto.